Repórter 1520, Francisco José Meus amigos, o assunto é a oitava pedalada pela paz contra o extermínio de jovens E eu estou aqui com um dos ordenadores, que são várias instituições, várias entidades Que estão à frente desse evento que teve a iniciativa do nosso ex-paro, o padre Raimundo Nonatimbor E antes de falarmos da oitava pedalada pela paz, subtenente, queria falar mais de forma particular, intimista Você recentemente foi promovido a subtenente, era sargento e agora subtenente da polícia militar Como é que foi essa promoção, essa mudança de patente, Rádio Regional, muito boa tarde, programa Fatos e Debate Boa tarde, meu amigo Francisco José, o Hélio Lopes, Edvani, todos que estão aí ouvindo a Rádio Regional Com certeza a promoção é fruto de um esforço que o profissional desenvolve na sua carreira Tivemos o curso de formação, depois tivemos que concorrer à promoção E graças às minhas notas que eu tinha tirado no curso, graças aos pontos, graças também aos meus estudos Temos que colocar isso, porque foi um fator preponderante para poder eu alcançar esse objetivo Inclusive, não aqui querendo engrandecer-me, mas da minha turma de soldado Somente cinco conseguiram essa promoção de subtenente Os demais, nos anos vindouros, com certeza conseguirão, se Deus quiser Mas fico feliz e grato a Deus por a oportunidade de já ter galgado esse patamar na gloriosa Polícia Militar do Ceará Você só tem crescido na sua profissão, na sua carreira de militar Começou, evidentemente, como policial Comecei como soldado, depois passei para a função de cabo, sargento E hoje estou assumindo com muito orgulho essa patente de subtenente da Polícia Militar A responsabilidade aumenta, nós temos no curso de formação várias outras atribuições Que nós devemos assumir, mas isso não nos impedirá de galgar outros postos, se Deus quiser, no futuro Onde foi o evento, esse momento solene? Ela aconteceu em Sobral, com a presença da vice-governadora, secretária de segurança, comandantes da Polícia Militar do Corpo de Bombeiro E lá nós fomos promovidos na cerimônia E a partir do dia 24 de dezembro do ano passado, já passei a ter esse título na Polícia Militar de subtenente Que, como ele disse, só vem nos trazer mais responsabilidade Que a gente abraça com toda a garra e se Deus quiser, vamos fazer por merecer E o porquê da escolha dessa carreira de militar? Rapaz, isso aí vem, a história é longa Acho que não vai dar tempo não, vou fazer só mesmo uma sinopse É porque, desde criança eu tinha essa admiração pela carreira militar E já me preparei Quando eu estou dando aula do PROESP, meus alunos que têm vocação para militar Ou outras vocações, eu sempre coloco isso aí como exemplo Que desde criança eu tinha essa vontade, essa vocação e já me preparava para assumir É tanto que logo após completar 18 anos, assim que surgiu o curso, já fui fazer a prova Já estava preparado tanto intelectualmente como fisicamente também Porque a minha carreira exigia que se a gente tivesse um bom... exige, né? Que tenhamos um bom condicionamento físico E foi assim, foi um sonho de criança e algo que eu coloquei como meta e graças a Deus consegui A polícia militar há muitos anos, subtenente José de Miranda Ela vem lutando para deixar essa marca incutir na sociedade A chamada polícia cidadã, aquela polícia mais próxima dos cidadãos, da sociedade E quem vem exercendo um papel muito, eu diria, próximo Mas ligado a isso é o senhor Que há muito tempo tem estado à frente de programas sociais Nós temos, por exemplo, o PROERD Nós temos os escoteiros católicos Você está... Pastora da Sobriedade Pastora da Sobriedade Quer dizer, o cidadão subtenente Miranda tem estado muito próximo dessas questões Que a polícia há muito tempo luta para que isso faça parte do seu sistema Faça parte das suas ações Isso é uma política, inclusive uma política de governo Que há muitos anos, como você falou Se tenta implantar na segurança pública como um todo Chamado polícia cidadão ou polícia comunitária Exatamente E hoje nós temos a efetividade Já tivemos outros projetos, outros programas no estado do Ceará Como o Ronda do Quarteirão, que contemplava essa dimensão Mas que hoje, atualmente, nós não temos ainda aqui na nossa região De Burna e nas cidades vizinhas, mas nós temos em Sobral O modelo já das unissex, das unidades de policiamento comunitário Que está funcionando assim como você falou Que é o objetivo de se aproximar mais da comunidade É tanto que existem os policiamentos específicos para a escola Lá em Sobral está acontecendo esse policiamento Tem os policiamentos escolares, tem os policiamentos que vão cuidar Das pessoas que sofreram violência Das famílias que estão sobre ameaça Das mulheres que estão sobre ameaça É um policiamento que é destinado a atender essa demanda da sociedade E a eficácia é muito mais concreta Porque existe a parceria da comunidade com a polícia E isso faz com que a segurança aumente A sensação de segurança aumente A confiança na polícia aumente Como aqui no IPU a gente ainda não tem um projeto como esse Ainda espero que no futuro chegue aqui Nós já temos ações, como você falou O Proérdios, Escoteiro São ações, quem sabe um dia Nosso município é contemplado com um programa desse Governamental Aí sim a gente poderá com o amparo do governo Com os recursos do governo fazer um trabalho melhor Isso é um exemplo, é uma referência desse tipo policial Que a instituição busca Exatamente Isso é um exemplo desses Inclusive quando teve o Honda do Quarteirão de Anguá Eu já fui requisitado para ir apoiar Atualmente eu estou na Companhia de Nova Rússia Nós não temos ainda a Unicef Funcionando no Batalhão de Crateus Mas em breve já tem indícios aí Que em breve teremos aí algumas ações De policiamento específico para esta área comunitária Isso não impede que E nem deve ser empecilho Para que a área operacional deixe ocorrer As duas ações devem ocorrer ao mesmo tempo A de aproximação e a ação de repressão Repórter mil quinhentos e vinte Francisco José Música 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 Música